Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Um dia, 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 um Mochi ovo preto, cuzo esse steak Cusurabo largo paniche, lagarraga me come Mochi ovo preto, cuzo esse steak Cusurabo largo paniche, lagarraga me come Posso na mim come Posso na mim come Duraraca a mim bebe Posso na mim bebe Vici a lá Posso na mim come Duraraca a mim bebe Vim comer, vim beber Posso vim bailar Posso vim gozar Vim beber Sobe motogo Sobe cabrido Sobe de carne Sobe galinha Duraraca a mim ser que a mim Duraraca a mim bebe Posso vim bailar Posso vim gozar Sobe motogo Vim comer Sobe cabrido Sobe de carne Vim comer Sobe cabrido Duraraca Vim ser que a mim Duraraca Vim comer Vim ser que a mim Vim comer Vim comer Pocicô Pocicô Vim comer Laga, jarraga, me come Bozona, me come Bozona, me come Narraga, me bebe Bozona, me bebe Piscina, na Bozona, me come Narraga, que Bozona, me bebe Ei, me come Me bebe Me bebe Sobim bailar Me come Sobim gozar Me bebe Sobim potoco Sobim de carne Me bebe Sobim galinha Me come Sobim de carne Dura laga Me come Dice-me a mi Dura laga Me come Dice-me a mi Vim comer Vim come Bebe Dice-me Bailar Me come Me gozar Me bebe Vim comer Come Me bebe Bebe Vim bailar Me gozar Dice-me a mi Dice-me a mi Dice-me a mi Dice-me a mi Vim Batur Vim Batur Salve meu casco Vim Cerca a mi Vim Bebe Vim Bebe Vim Cerca a mi Vim Bebe Vim Come Vim Bebe Vim Bebe Vim Bailar Vim Come Vim Gozar Vim Bebe